Salveador Aeropoldo Gracioso, Márcio Cabeça, vereador. O requerimento está em discussão. Peço palavras, presidente. Olá, vereador Márcio. Eu peço desculpa na justificativa, porque... até eu fiquei confuso em tentar explicar esse assunto. Então, a reclamação de hoje da população, de muitas pessoas que precisam marcar o cardiologista, aliás, não só o cardiologista, mas outras áreas que eu vou abordar em assuntos da próxima, que eu vou ter que fazer o requerimento para o outro plano de assuntos relacionado a outros, como ultrassonografia e assim por diante, mas está sendo assim. A pessoa só pode agendar, só abre a agenda no dia 25. Aliás, tanta confusão que está dando e tanta coisa ruim que se acontece, eu acredito que o número é até propício a isso, o 25, só dá errado. Então, a pessoa agenda no dia 25, para a pessoa ir lá marcar, para a pessoa ir lá marcar a consulta no dia 25. Para ela ser atendida, então, para tentar explicar, agora é dia 25 de março, eu não posso chegar agora e marcar a consulta para o cardiologista para o próximo mês de abril. Eu tenho que esperar chegar dia 25, para conseguir o agendamento, ótimo, para mim ser atendido no mês de abril. Quer dizer, se você está mais ou menos um dia, que nem nós estamos dia 10 de março, chegando dia 10 de março, nós vamos esperar quase 40 ou 50 dias para ser atendido. Se der a sorte de no dia 25 conseguir agendar essa consulta. Se chegar no dia 25, como tem acontecido frequentemente, a pessoa espera o mês inteiro. Chegou no dia 25, acabou a vaga, não tem mais condições. Ela tem que esperar 25 de abril, para poder passar em maio. Quer dizer, é uma confusão danada, um absurdo e uma falta de respeito com a população. Porque eu digo assim, não a questão, já é um absurdo a questão do atendimento. Mas, principalmente, essa falta de responsabilidade, por que não já agendar agora? Então, olha, você vai ser atendido dia 10 de abril, dia 15 de abril, dia 8, dia 5, tudo bem. Então, você vai fazer um cronograma durante o mês inteiro, para a próxima consulta. Agora, abrir no único dia. E se a pessoa perder o dia 25, não marca mais. Quer dizer, até em grosso modo, estou infartando, tem que esperar até o dia 25, para continuar o infarto, para depois, se der sorte, segura as peteca aí, coração, para me tentar ser atendido em abril. Não deu certo? Seguro até maio. Quer dizer, não dá para entender esse tipo de raciocínio. E por que não dá? Porque eu estou vendo no jornal, que foi elaborado pela administração, o jornal Democratas, tem vários pontos aqui que nem fala, principalmente em relação à saúde, vários pontos que estão faltando com a verdade, principalmente nesse setor. Tem outros setores, como o ônibus aí da faculdade, que estão prometendo e nunca sai para ninguém, alunos que estão perdendo aula aí, porque prometem, prometem e não sai nada. A consulta médica, por exemplo, fala aqui, na página 4, os moradores de Mongaguá, passaram a gerar consultas para cardiologista, gastroenterologista, vascular, otorrinologista, urologista e ginecologista, em uma das seis unidades do Programa da Saúde da Família. Até o ano passado, o serviço é realizado na central de agendamento de consultas, localizado na Avenida Marina 880, no centro da cidade. Continua sendo agendado somente nesse mesmo lugar, não tem nada. Então, o governador que está ali, se ele for perder o tempo de ir no PSF, é mentira o que está escrito aqui, porque não está agendando. Está sendo agendado no PSF, aliás, no agendamento de consulta, como eu falei, quando consegue. E o pior, coloco umas coisas dessas, e não ficam nem vermelho de distribuir. Pode até ter ficado verde, mas vermelho não ficam. Então, essas coisas é que não dá para entender. Agora, verde está ficando a população de raiva. Porque isso sim, estou dando um exemplo, e toda semana eu vou bater no assunto. Porque é um jornal, que na minha opinião, o prefeito deveria rever, quem fez o jornal, e até mandar embora. Porque uma administração que se diz séria, que se pega a transparência, colocar um monte de inverdade que está escrito aqui, tem que ter um pouco mais de responsabilidade com essa mesma população. É muito fácil colocar as coisas, quando não se tem há 50 anos atrás. Hoje não. Nós temos uma população esclarecida. E vem cobrar de nós, vereadores. Então, vários pontos faltam com a verdade. Vou ser resumindo um jornal inteiro. E principalmente, essa questão da saúde. Então, é um assunto sério, é um assunto que nós temos que abordar aqui com responsabilidade, para poder nos informar melhor a população, e que a administração tome realmente providência, mediante o que o líder e o prefeito falou, que criou sete PSF aí que eu não vi até agora, mas que faça funcionar. Por isso que eu abordei o assunto daquele jeito, naquela hora. Porque até agora, em prática, não se tem nada. Toda hora o mesmo discursinho, distribui o jornal para tudo quanto é lado, e ainda coloca. Um exemplo a seguir. Deus que me perdoe. Tire isso das crianças, e assim por diante. Porque, seguir um exemplo, de coisas que não existem, e colocar e abordar dentro de um assunto sério, e se eu tiver errado, eu faço desafio para nós iremos no local, que eu fui confirmado. Então, nós temos que ter um pouco mais, de bom senso, a administração tem que ter um pouco mais de responsabilidade, em relação a isso. Saber o que está colocando na rua. cobrar, nós temos que cobrar. Vocês estavam na reunião que o prefeito prometeu, os ônibus para estudantes, e estudantes aí perdendo aula e tudo mais, que está faltando um lugar. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Só que, pelo amor de Deus, tratar a coisa mais séria, e não achar que nós aqui na Câmara, principalmente, todos nós vereadores, somos palhaços de concordar com uma coisa dessa. Isso aqui sim, é uma vergonha. e vem lá, em respeito a você. Em respeito na onde, meu Deus do céu? O próximo requerimento que tem, em relação à saúde, no mesmo jeito, a pessoa, no caso da ultrassonografia, vem de ser dia 25 e dia 15. Mas o mesmo problema. Quer dizer, faça um agendamento sério, a pessoa chegou, marca, vou ter vaga para tal dia. Provavelmente, precisa antes, vai procurar alguns vereadores, vai tentar fora, assim por diante, mas não fique colocando coisas que não existem. Dão um jeito aqui, que dá a impressão que está tudo a mil maravilhas. E é aquilo que eu falo, muitos de nós não precisamos. Quando há dor de barriga, nós pegamos um carro, ainda temos condições de pegar um carro e correr para fora. E o coitado que não tem essas condições? E falo sempre, não seria um pouco hipócrita em relação a isso. Isso é um problema hoje que tem dentro do cenário nacional, não é um problema simplesmente de agora, mas é o que eu falo, conseguiram piorar o que já era ruim. Por quê? Em todos os sentidos, porque não leva uma coisa séria. É porque você colocar um jornal desses, dizendo que está tudo resolvido, é brincadeira. Só quem precisa, só quem está passando a necessidade, sabe da dificuldade que está tendo. Então a gente pede coerência, pedimos realmente, sobre a possibilidade de se aprovar esse requerimento, um requerimento voltado à saúde, como alguns vereadores falaram, e o próprio líder e prefeito, nesse sentido, que vota tudo que for relacionado a isso. A gente pede esse bom senso, pede essa questão, porque nós só queremos uma resposta, para que se possa melhorar esse tipo de atitude. Porque é humanamente possível, você fazer tudo o que vem fazendo, dando tudo do jeito que está, e jogar um jornal desse aqui na rua. Isso aqui é ter responsabilidade, é ter uma questão mais de princípios, mas principalmente de respeito ao cidadão de Mongaguá. Então tem que ter, colocaram até coisas que já foram inauguradas no governo anterior, e colocando. Então essas coisas têm que ter um pouco mais de bom senso. E nós vamos questionar sim, porque é esse tipo de coisa aqui, que não dá para aceitar. Você vê o cidadão pagando um preço alto e caro, o cidadão não tendo um atendimento digno, não tendo sequer um atendimento, e simplesmente colocar no jornal, dizendo que está tudo bem. Então eu aconselho sim, não sei se o prefeito está acompanhando isso de perto, mas aconselho chamar o diretor da saúde, chamar quem fez o jornal. Isso é caso de demissão, colocar na rua. E se foi, mais uma vez aqui, a minha revolta e um posicionamento, que vou continuar contrário sim, porque isso sim é falta de responsabilidade. Isso sim é falta de respeito. Então a gente pede um requerimento simples, que só estou pedindo para providenciar, sobre a possibilidade de ter um agendamento sério, e ter um agendamento, e pior, que tenha, que tenha lá o gastro, que tenha lá o vascular, o otorrinologismo, porque ultimamente nem o clínico nós estamos tendo no PS. Então eu peço, através desse requerimento, que solucione de uma maneira coerente, que dê uma resposta favorável à população, sobre o que está acontecendo, e que realmente se reveja tudo o que está se colocando, e que siga realmente um exemplo diferente. Agora, não esse aqui, me desculpe quem fez o jornal, um exemplo a seguir, de puras coisas que não estão acontecendo, e são inverdades, que infelizmente eu tenho que colocar dessa maneira, porque é assim que foi colocado no jornal. E esse tipo de coisa, a gente não aceita. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador estiver de acordo, permaneça como se encontra. Está aprovado.